Avaliação na escola e da escola Avaliar na educação infantil Olá, hoje nós iremos tratar do tema Avaliação na escola e da escola Por que avaliação na escola? É toda avaliação que ocorre nos três níveis de ensino que nós conhecemos A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio E por que avaliação da escola? Porque a escola também precisa ser avaliada Através do resultado dessa avaliação que foi realizada com os alunos Ali eu vou poder medir se toda a minha metodologia Se a minha didática, se a minha forma de avaliar realmente está funcionando E se está adequada para a clientela, para o público de alunos ali naquele local Agora em especial nós vamos tratar da avaliação na educação infantil Que é essa primeira base de todo o ensino De todo o caminhar dentro da escola do aluno Lembrando que a avaliação na educação infantil é um processo contínuo Por isso ela tem uma característica um pouquinho diferente Da avaliação no ensino fundamental e no ensino médio Além de você avaliar o final do processo Avaliar também toda essa continuidade é muito importante Ok? Eu convido vocês então para iniciar um pouquinho nessa nossa reflexão Um vídeo do Miguel Zabausa Que é um professor da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha Que trata um pouquinho dessa importância do contexto para a realização da avaliação na educação infantil Então assistam esse trecho do vídeo comigo, por favor A avaliação teria que ser o início de toma de decisões E se não se toman decisões a partir da avaliação Acaba resultando um processo inútil Eu sei que é uma moda que se vai impoñer O que não sei muito bem é isto que vai significar no fundo A educação infantil en realidade é muito nova Não é uma coisa que, diríamos, que tenha tradição dos outros níveis, das outras etapas educativas E, portanto, nesta explosão que se está acontecendo nestes últimos anos Estão aparecendo muitas iniciativas de educação infantil E, às vezes, os contextos muito ricos não enriquecem E exponia exemplos de Sao Paulo, de escolas de Sao Paulo que eu conheço Que são caríssimas, caríssimas E que fazem um tipo de educação que não é de qualidade em absoluto E há outros contextos que ves em situações de zonas indígenas De grupos de trabalho em aldeias, em barrios Donde não têm muitos recursos Mas o espírito dos professores é tão bom Estão tão bem conjuntados Montan iniciativas tão interessantes para as crianças Que, ao final, esse contexto que é pobre Acaba sendo muito enriquecedor para as crianças Se a educação é um trabalho, diríamos, voluntarioso Que dependa muito da vontade das pessoas Da sua boa vontade, da sua ilusão Ou é um trabalho que se pode fazer cada vez mais científico, mais técnico Sabendo que as coisas se poden fazer por certas razões E, portanto, é um trabalho justificado Se unha quer fazer um trabalho justificado Tem que buscar documentação Não pode estar funcionando só porque, num momento determinado A sua intuição de dizer que pode fazer as coisas de determinado jeito Não se poden fazer reglas xerais Que poden ser aplicadas em todo o mundo Tem que ser coisas muito contextualizadas Muito adaptadas a cada contexto Esse vídeo, ele traz inicialmente uma reflexão muito pertinente E que nós, ao trabalharmos com a educação infantil Temos que ter uma clareza muito certa A educação infantil é realmente um fator novo na sociedade Há pouco tempo atrás, as crianças que não poderiam ficar em casa com as famílias Eram colocadas em creches Ou ficavam na casa de alguém para serem cuidadas Mas não eram no ambiente direcionado Como são as escolas de educação infantil hoje De educação Que tratam da educação, na verdade, da criança Até cinco anos De uma forma direcionada De uma forma intencional E principalmente com um objetivo Do como eu quero que essa criança esteja no final de cinco anos Para que então ela ingresse no ensino fundamental O vídeo trata também, e bem no finalzinho o professor cita A questão da intencionalidade e do contexto Então você jamais pode pegar um modelo aplicado na Itália Por exemplo, de educação infantil A gente tem a Escola Regio Emília Que é um grande referencial de educação infantil E aplicar no teu contexto aqui exatamente como é feito lá Por quê? Por que você não deve fazer essa aplicação tal e qual é em outro país? Porque aqui nós temos uma outra realidade Como em todos os outros países, né? Cultural, econômica, científica Até a adequação do número de crianças em sala de aula Então você pensar ideias boas E pensar na educação infantil, na verdade, né? Com todo esse contexto, como o professor falou É você conseguir adaptar a realidade Pegar ideias boas sim Construir coisas novas sim Mas sempre pensando em adaptar A realidade social, econômica, cultural Do seu país, da sua escola Da onde você vive, ok? Não esquecendo nunca Que para tratar de avaliação Então na educação infantil A partir do momento que todo esse processo Ele está bem estruturado Eu preciso sempre estar pautado nas leis Reconhecer o que a lei prevê Com relação à avaliação da educação infantil Um primeiro fator primordial Em que a gente tem que ter uma clareza É a questão da idade da criança A criança precisa estar na idade adequada De acordo com o ano que ela está sendo trabalhada A partir do momento que a criança Ela está enquadrada dentro do ano letivo Adequado para a sua idade Todos os conteúdos e todo o processo de avaliação Ele vai estar adequado para que ela realmente Para que a educação e para que a avaliação Ocorra de forma adequada Imagina comigo se uma criança De três anos é matriculada Dois, três anos seguinte, né? Numa turma de infantil quatro, infantil cinco Ali vão ter pré-requisitos Vão ter conteúdos que não vão estar adequados Para a idade de uma criança de três anos Com três anos ela tem muita coisa a ser trabalhada Muitos objetivos a serem atingidos Para que ela se desenvolva bem E tenha uma boa entrada no ensino fundamental principalmente A lei prevê também principalmente Que a criança precisa sim ser avaliada na educação infantil Só que de que forma ser avaliada na educação infantil Se a criança não pode realizar provas, por exemplo Por isso, o fato da avaliação contínua O que é uma avaliação contínua? É o professor verificar no dia a dia E para isso ele tem um instrumento de acompanhamento, né? Se a criança que entrou sem saber recortar Ela está evoluindo naquele processo E não é só o recortar, né? É a questão da motricidade fina E de tantas outras questões que envolvem o recortar Como que é esse processo evolutivo? Onde que ela atingiu um grau satisfatório para aquela série, né? A questão até do próprio letramento, da alfabetização Que muitas escolas já colocam no último ano da educação infantil Quando a criança está com cinco anos Reconhecimento de som e letra, né? Do nome da letra, do som que ela emite E automaticamente a junção de sílabas simples Então se o objetivo da escola estruturada ali na proposta curricular É um início de alfabetização Como é que eu vou avaliar diariamente a evolução dessa criança? É só com um acompanhamento realmente minucioso Perspicaz do professor Para que no final desse processo Ele possa sim gerar um resultado Em forma de relatório Ou em forma de conceito Aí depende do que a escola delimitou Dentro do seu regimento Dentro da sua estrutura curricular Mas que essa avaliação deve ocorrer Ela deve ocorrer, ok? Mas pensando um pouquinho Nessa parte prática principalmente Como que eu visualizo Esse dia a dia em sala de aula Para que a avaliação ocorra na prática Professor de educação infantil Com muitos alunos em sala Se bem que as turmas de educação infantil Precisam ser com um número mais reduzido As crianças demandam um tempo de atenção maior Então como é que eu consigo visualizar Essa prática na educação infantil Como que o professor consegue Realizar na verdade essa avaliação A gente sempre indica E eu recomendo principalmente A questão do trabalho em grupos Pequenos grupos As salas de educação infantil Geralmente tem nichos, né? Mesinhas onde as crianças Sentam em pequenos grupos E dada talvez Nesses momentos Atividades diversificadas Enquanto um realiza Um trabalho com tinta O outro vai realizar Um trabalho ali com o professor Para ser avaliado aquele grupo E não tem problema Que você realize a avaliação Do outro grupo em outro dia O importante é que Dentro desse processo contínuo E da sua organização didática Ali de sala de aula Você consiga estipular Esse tempo de avaliação Quinzenal, mensal Ou semanal De acordo com o número de alunos Mas que no final do processo Você possa fechar uma ideia De como o aluno iniciou No primeiro dia de aula Quais eram os conhecimentos Que eles tinham ali Na questão motora Na questão de conteúdo mesmo E como ele finalizou esse processo No final do ano letivo Para você realmente poder ter Uma visão geral Do que ficou E do que precisa ser trabalhado Ainda no ano seguinte Então avaliar na educação infantil É muito importante E deve ser tratado Com muito cuidado E com muita riqueza de detalhes Avaliar no ensino fundamental Vamos conversar um pouquinho agora Sobre a avaliação No ensino fundamental Lembrando que em cada etapa de ensino A avaliação é tratada De uma forma diferente No ensino fundamental A avaliação tem uma palavra Que mostra justamente A grande diferença Dessa transição Da avaliação da educação infantil Para o fundamental Que é a sistematização É um trabalho mais sistematizado É um trabalho que precisa ser Extremamente detalhado Na riqueza do quanto o aluno aprende E do como o aluno aprende O método entra muito em questão aí O professor precisa rever também O quanto ele está conseguindo Trabalhar com essa sistematização Dentro da avaliação Do ensino fundamental Ok Para iniciarmos então Essa nossa reflexão Sobre a discussão Da avaliação Do ensino fundamental Eu convido vocês A assistir um trecho De um vídeo Que vai tratar um pouquinho Justamente dessa questão De trazer O como a avaliação É realizada no ensino fundamental A prova tem três áreas De avaliação Matemática Leitura E produção de texto Todos os alunos Do terceiro ano Do ensino fundamental Devem ser avaliados Na escola municipal Licurgo de Oliveira Bastos 158 crianças Fizeram a prova Esta semana No ano passado O resultado da escola Foi de nível 3 O ideal seria o 4 Mas a diretora Diz que o desempenho Anterior Ajudou a planejar Melhor as ações E metas Entre professores E alunos Metodologia Um trabalho diferenciado Junto a aqueles alunos Que tem mais dificuldades Nós temos também Aulas de reforço A parte Em Campo Grande Só na rede municipal De ensino São 8 mil crianças Com até 8 anos Que vão fazer a prova De avaliação nacional De alfabetização Até sexta-feira O resultado Só sai no ano que vem E é divulgado Para cada escola Se criassem indicadores Para saber como que anda A alfabetização no Brasil Já que a princípio Nós sabemos Que é um grande problema Hoje no Brasil As crianças Não estão sendo Bem alfabetizadas Veio o pacto Justamente para Implementar ações Que possam reverter Esse quadro Esta avaliação é nova É o segundo ano Que ela é aplicada Nas escolas No ano passado Fizeram avaliação 2 milhões e 600 mil Estudantes De 55 mil Escolas Do país O entendimento Que nós temos É de que À medida em que As crianças Se apropriarem Das práticas sociais De leitura e escrita E desenvolverem Essa capacidade De raciocínio lógico Elas estarão aptas A desenvolver-se Tanto no ensino fundamental Quanto nos demais Nas demais etapas Ou níveis de educação As crianças Ao se apropriarem Desse conhecimento Elas poderão fazer Uma leitura mais Ampla do mundo Elas poderão Ser E atuar Como seres críticos Participativos Da sociedade Esse vídeo Nos traz Uma preocupação Muito relevante No que se trata De ensino fundamental Que é justamente A constituição E principalmente O processo Série a série Das turmas Quando uma criança Ingressa no ensino fundamental Onde começa ali O primeiro ano Ela hoje De acordo com a lei Tem nove anos Para chegar até O nono ano Do ensino fundamental Que compreende Esse período E o que acontece Nessa passagem Ano a ano Que garante Que o aluno Esteja aprendendo Ali no exemplo Do vídeo Está demonstrando Uma prova Que foi realizada Na verdade Para ver Como os alunos Terminariam Essa etapa De ensino E também Principalmente Como é que eles Estão Ano a ano Quais são Os pré-requisitos Que um aluno De primeiro ano Tem que atingir Para que ele Possa passar Para um segundo ano Para que ele Possa ter Os conhecimentos Mínimos Para adquirir Os conhecimentos Novos Do segundo ano E assim Sucessivamente Ano a ano Tem Objetivos A serem Alcançados E que precisam Ser trabalhados Com clareza Em sala de aula Pelo professor E verificados Principalmente Através da avaliação A avaliação De acordo Com a lei Ela é Estipulada Que o aluno A partir do primeiro ano Já estando No ensino fundamental Ele precisa Ser avaliado Rigorosamente No caso Numa sequência De tempo E que principalmente Hoje Que ele esteja Alfabetizado Até o terceiro ano Do ensino fundamental Inclusive a prova Do vídeo Era uma verificação Desse nível De alfabetização E por que Essa preocupação Dessa lei Agora Do aluno Estar alfabetizado Até o terceiro ano Quando você parte Para a organização Curricular De uma escola De ensino fundamental Cada escola Tem a autonomia De fazer os seus ajustes De acordo Com a sua região De acordo Com a sua capacidade De alunos E tudo mais Só que o que aconteceu Um bom tempo Dentro da nossa história Dentro do Brasil É que muitas escolas Se perderam Nesse processo E infelizmente A realidade Que era encontrada E é encontrada Hoje em dia Inclusive De alunos Chegarem no quinto No sexto ano Sem estarem Com essa alfabetização Bem resolvida O que é uma alfabetização Bem resolvida O indivíduo Ele está não somente Alfabetizado Mas também letrado Ele conseguir entender O que ele escreve Ele conseguir entender O que ele lê E interpretar aquilo também Não aceitar simplesmente As verdades que estão escritas Ele se posicionar Uma opinião Ele ter uma opinião Diante do que ele leu E isso não é óbvio É um trabalho bem complexo Que se por um exemplo O meu aluno Não estiver alfabetizado Até o terceiro ano Como é a proposta agora Para frente Vai ser mais complicado Se essa alfabetização For mais tardia Esse processo De interpretação E de criação Que o aluno tem que ter Ele vai acontecer No final do ensino médio Quando na verdade Ele já precisa estar Com isso muito sistematizado Para então Se dirigir ao ensino médio Né Então as escolas Hoje tem essa preocupação A lei prevê Essa alfabetização Na verdade Até o terceiro ano Agora Né Recentemente E que precisa ser Trabalhada Com uma forma estruturada Dentro das escolas Precisa ser Na verdade Direcionado Toda uma metodologia Toda uma didática De trabalho Interno da escola Para que o aluno Esteja realmente Alfabetizado Até o terceiro ano E possa desenvolver Outras habilidades De leitura e escrita Dali por diante Né Uma outra questão Também Que algumas escolas Se questionam E que a maioria Tem uma autonomia É do como Essa avaliação Precisa acontecer Na prática Certo Então Como isso É visto E como ocorre Algumas escolas Elas fazem a opção De que esse regime De avaliação Seja feito semestralmente Né Nos anos iniciais Principalmente As escolas Têm uma opção De autonomia Também As particulares Principalmente De escolher o regime Trimestral Que no final De cada trimestre A escola Tem uma visão De como o aluno Se saiu Com aqueles conteúdos Ou também O regime bimestral Independente Dessa nota Dessa avaliação A questão da nota Entre as escolas Particulares Também oscila Algumas escolas Mantêm a média 6 Outras mantêm A média 7 Algumas trabalham Com conceitos A, B, C Mas tudo tem que ser Muito estruturado E muito claro Principalmente Para o grupo De professores Que for trabalhar Então se eu trabalho Bimestralmente Minha média é 6 O que eu tenho Que fazer Para que esse prazo Seja cumprido Quantas avaliações Eu preciso realizar Até o final Desse processo Sempre um critério mínimo Uma sistematização Como a gente falou No início Uma sistematização Do como eu vou trabalhar Para então poder avaliar Esse aluno Do ensino fundamental Tanto nas questões De avaliação De conhecimentos básicos A matemática Como diz ali Ou fazer as contas Ou você conseguir Interpretar um problema Que está muito relacionado Também à questão da escrita Como também os demais Conhecimentos prévios Para cada série Das ciências Da história Da geografia Da própria educação física De arte Então como é O teu regime De avaliação Em termos de média E em termos de tempo Essa é a primeira clareza Que a escola deve ter E a partir daí Organizar esses conteúdos E essas avaliações Para que a avaliação Ocorra realmente De uma forma Que privilegie O conhecimento Do aluno Que faça com que Ele realmente Mostre as suas dificuldades E as suas facilidades Também Onde ele é muito bom E onde ele precisa melhorar Para que o professor Possa realmente Trabalhar de uma forma Mais efetiva Avaliar no ensino médio Nós trataremos Um pouquinho agora Sobre a questão Da avaliação No ensino médio Pensando em todo Um processo contínuo Que envolve a questão Da educação A avaliação Começa com um olhar Diferenciado na educação Infantil É tratada de uma forma Mais sistemática No ensino fundamental E no ensino médio O que mais se espera Dos professores E dos alunos Na verdade É a questão Dos resultados Como é que o meu aluno Terminou todo esse processo Que iniciou na educação infantil E terminou no ensino médio Com relação aos seus conhecimentos De mundo De sociedade De conteúdos mesmo Então há A discussão que envolve O ensino médio Na questão da avaliação Ela é muito mais ampla Até porque a partir dali O nosso aluno Já vai cair no mercado De trabalho Ele vai escolher Uma profissão Ele vai exercer Realmente o seu papel Como cidadão Então para conversarmos Um pouquinho Sobre essa ideia Convido vocês A assistir um trecho De um vídeo Que vai apresentar Um pouquinho Dessa preocupação Sobre a avaliação Do ensino médio Está disponível na internet O resultado preliminar Por escola Do Exame Nacional Do Ensino Médio De 2013 O Enem O resultado Somente poderá ser acessado Pelas escolas Em um sistema específico Disponível no site do Inep O Instituto Nacional De Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira O Enem por escola É calculado Para os estabelecimentos De ensino Que matricularam no Enem Pelo menos 10 alunos Que concluíram O ensino médio seriado E também 50% Dos alunos Matriculados Nesta unidade De ensino Em caso De discordância Os dirigentes Dos estabelecimentos De ensino Podem entrar Com recurso Até 10 dias Depois Da divulgação Do resultado Preliminar Que ocorreu Nesta segunda-feira O resultado final Será divulgado Pelo Inep Após a análise Dos recursos O Enem Avalia o desempenho Dos estudantes Que concluem O ensino médio E é usado Como forma De seleção Unificada Em diversas Universidades Do Brasil O Enem Tem o principal Objetivo De democratizar O acesso Ao ensino Superior No país Para mais informações Acesse o site Do Inep De Brasília Daniela Almeida O vídeo Nos traz Justamente a notícia De uma das maiores Provas E das maiores Preocupações Que os alunos De ensino médio Têm no final De todo o seu Percurso Dentro desse Período Letivo Que é o Enem Então o Enem É uma prova Que vai garantir E que vai dar O acesso Na verdade Do aluno Para a questão Do ambiente Universitário Do ensino Superior Essas provas Do Enem Elas diferem Um pouquinho Do vestibular Que aconteciam No final Do processo Com toda uma Preparação O Enem Ele ocorre No durante Muitas vezes E o aluno Pode testar Em outros momentos Também os seus Conhecimentos Mas o Enem O vestibular E as outras Provas Na verdade Que existem Conforme a nossa Nova legislação Agora a lei De ingresso Ao ensino superior Ela só demonstra O tamanho Da preocupação Na verdade Que se deve ter Com a questão Dos resultados E com a questão Do conhecimento Dos alunos No ensino médio A lei prevê Que o aluno Pode realizar As provas Do Enem Que no final Do ensino médio Ele realiza Um vestibular Que vai garantir Esse acesso Ou que vai possibilitar Esse acesso No ensino superior Mas Essas provas São realizadas E elaboradas Na verdade De uma forma Unificada Nós comentamos Em outros momentos E é do conhecimento De todos Que a importância De que cada escola Tenha a sua adaptação Até o ensino fundamental Com a realidade local É muito importante Enquanto a criança Ela aprende De uma forma Muito concreta De uma forma Onde ela precisa Visualizar Na verdade A sua realidade Para poder aprender Então essa relação Com o meio E com a sua realidade Precisa acontecer Muito forte Até o ensino fundamental I Até o final Do quinto ano Vamos supor A partir do sexto ano Já se inicia Uma preparação Para esse ensino médio E para essas provas Específicas Então no caso O Enem Ele não é um resultado De um aprendizado Do aluno Somente no ensino médio É o resultado De toda uma caminhada Educacional Que o aluno percorreu E principalmente Que se tornou Mais sistemática Que se tornou Mais efetiva E mais Pela busca De resultados A partir do sexto ano O ensino fundamental Dois Que se inicia Ali no sexto ano E vai até o nono ano É uma prévia Para esse ensino médio O aluno Ele consegue Visualizar A avaliação De uma forma Mais específica Os pré-requisitos Já são outros Também para esses alunos Até num grau De rigorosidade Também Para que os professores Consigam puxar Esse conhecimento Mais Aprofundar Com os alunos Porque na hora De realizar um Enem Uma prova de vestibular Esse conhecimento Já não vai ser Específico regional Esse conhecimento Vai ser global Ele vai ter questões Ali de vestibular Questões de Enem Que abraçam Um conhecimento De mundo E que o aluno Precisa ter tido Inicialmente Uma base muito forte Para então Ele poder aprofundar Isso no ensino médio De uma forma Mais madura E principalmente Com hábito de estudo Com direcionamento Dentro do como aprender Que ele consiga Olhar para o conteúdo Olhar para o conhecimento E criar em cima Daquilo também A sua forma De aprender Dentro disso Nós temos aí Alguns cursos Preparatórios até Que reforçam A questão do ensino médio Ou que também Os alunos Têm a opção De realizá-los Após a conclusão Do ensino médio O que acontece Na grande maioria Inclusive Que não consegue Esse acesso Através das provas Do Enem Durante o período Do ensino médio O aluno busca O vestibular Ou busca realizar Novamente Essas provas Depois da conclusão Oficial Desse ensino médio Em cursos preparatórios Específicos Esses cursos preparatórios Na sua grande maioria Eles são particulares Eles na grande maioria Não são oferecidos Pelo governo O quanto que na verdade As escolas Particulares Ou públicas Também Deveriam justamente Cuidar para que Esse conteúdo E que esse conhecimento Do ensino médio Acontecesse Dentro desse prazo Para que o aluno Se sentisse pronto Para isso Na prática O que deve ocorrer Então Para que esses alunos Estejam bem preparados Primeiro Que os alunos Tenham A clareza Do que vai ser ensinado Os alunos Do ensino médio Já conseguem ter Uma maturidade De olhar Para aquele conteúdo E pensar Estou aprendendo isso Porque vai ter Uma continuidade Depois Fazer esse link Entre a continuidade O aluno Tem o direito De saber O que vai ser ensinado E no ensino médio Ele já tem A maturidade Para lidar com isso Para conseguir entender Esse processo Então Conhecimento Do que vai ser ensinado O aluno Precisa saber Quais os objetivos Daquilo Que o professor Espera dele Então Para você fazer O ENEM Para você fazer Um vestibular Eu espero Que em matemática Você chegue aqui Você precisa Chegar nesse conhecimento Essa clareza É muito fundamental Em todas as áreas Do conhecimento No português Na matemática Em ciências História Geografia Esse nível De maturidade E esse tratamento Que se dá Ao aluno Agora De ensino médio Diante da avaliação Ele é totalmente Diferente dos contextos Anteriores Até porque O aluno Ele pode questionar O resultado Ele vai não concordar De repente Com a avaliação Realizada Numa produção de texto Ele vai querer entender Aquilo O professor Tem que ter clareza Tem que ter sistematização Para realizar a avaliação Não somente Como um fim do trabalho Mas também Para que ele avalie A sua prática Para que ele consiga Visualizar Nossa A turma inteira Tirou 3, 4 Numa prova de ciências Será que a turma inteira Não estudou Ou será que a turma inteira Não compreendeu o conteúdo Será que existe alguma questão Na metodologia Que o professor Do ensino médio Também precisa rever Essa não é uma preocupação Somente dos professores De fundamental E de educação infantil Então esse se autoavaliar Constantemente Através da avaliação Na prática Deve ser exercida Pelo professor E pelo aluno Deve ser exercida Também Como fonte De visualizar Em que eu preciso melhorar Aonde que eu não estou Também Através daquela nota 7 Daquele 4 Daquele 10 Aonde eu estou bem E aonde eu não estou Qual é o meu foco De ensino agora Qual é o meu foco De aprendizagem Aonde que eu preciso Estar bem Para atingir essa meta Para atingir Esse resultado final Que é o ingresso Na universidade No mercado de trabalho Num curso profissionalizante Ou em alguma outra questão Que seja o objetivo Agora do cidadão Do aluno Que percorreu todo Esse processo Dentro da escola E que está prestes A exercer o seu papel Fora da escola também